Martim, pescador Martim, pescador Se as flores voassem Talvez entre elas À beira das águas Também fosses flor Se as flores voassem Talvez entre elas À beira das águas Também fosses flor Martim, pescador Martim, pescador Quem pesca conhece Seu parceiro alado Que é um raio emplumado De margens de rio Olhando no bote Aos acasos da sorte Num golpe de morte Algum peixe arredir Martim, pescador Martim, pescador A ti me assemelho Martim, pescador No jogo da vida Que é pesca Que é pesca e azar Pescando algum sonho Nas águas do tempo Que é um rio Que é um rio como tantos Correndo pro mar Martim, pescador Martim, pescador Pescador Martim, pescador Pescador Martim, pescador Pescador Martim, pescador Martim, pescador Pescador Martim, pescador Pescador Martim, pescador 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 Pescador